Atenção, eu a trago hoje ao programa porque ela está lançando um novo LP. Essa moça de tantos talentos, de tanta mocidade sempre, que é a Núbia Lafayette, queridíssima em todo o Brasil. Quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora, e por isso eu já nem sei o que será de mim agora. Passo as noites recordando, revivendo o meu castigo, no meu quarto de saudade, solidão mora comigo. Por onde anda quem me quer, quem não me quer, onde andará, que será de suas vidas, da minha vida o que será. Não sou capaz de ser feliz, ao lado de um amor qualquer, ah, se este fosse o outro, que eu amo tanto e não me quer. Passo as noites recordando, revivendo o meu castigo, no meu quarto de saudade, solidão mora comigo. Passo as noites recordando, revivendo o meu castigo, no meu quarto de saudade, solidão mora comigo. Se este fosse o outro, que eu amo tanto e não me quer.